A gente veio aqui na galeria da Vila Capivari. Essas lojinhas aqui, elas ficavam antigamente lá no Pico do Itapeva. Eram os vendedores que vendiam aquelas peças mais baratas. Quem já veio aqui conhece. Só que tiraram todas essas lojistas de lá de cima e trouxeram todos aqui. Então é um galpão bem grande e nesse galpão esses lojistas estão aqui. Então vale a pena visitar porque tem bastante peça barata e tudo centralizado. Então colete, malha, cachecol, luva. É bem bacana e se você olhar com bastante paciência você vai fazer boas escolhas. Eu comprei bastante coisa inclusive. Então vale a pena. Fica aqui pertinho da estação ferroviária aqui na Vila Capivari, bem embaixo. É bem pertinho, dá pra vir a pé mesmo. Aí conforme eu falei pra vocês, que eu fui ali na galeria da Vila Capivari, que eram antigos vendedores que ficavam lá no Pico do Itapeva. Aquelas lojinhas lá em cima. Eles tiraram todos lá de cima e colocaram todos na... Ai, deixa eu me amar. Eles colocaram todos lá nessa galeria que eu tô te falando. É bem na Vila Capivari mesmo. Aí eu vou mostrar aqui as peças que eu comprei lá. Super barato, tá? Ó, essa é uma calça de montaria aqui. Ela é super justa e o tecido é canelado. Então ela, eu vesti ela, ela fica super bonita no corpo. Tá vendo? Tem uns filetes aqui, ó. Bem bonita. E cintura mais altinha do jeito que eu gosto. Tá? E ela é montaria. Essa calça custou 50 reais. Ela não teve desconto no dinheiro. Aí eu queria um poncho. O poncho é super prático, super fino. Você usa com legging, com blusinha preta em cima, fica super bonita. Põe o poncho. Se quiser, põe um colar em cima, se não, não. Fica super elegante. Esse poncho tem em todos os lugares. 30 reais também não foi com desconto no dinheiro. Aí esses daqui são blusinhas caneladas. Só que você vê que ela tem os detalhes. E ela é, não é aquela canelada sintética, sabe? Que é baratinha. Que a gente encontra em todos os lugares por 20, 25 reais. Essa é uma malha bem gostosa. Mais de algodãozinho, assim. E como eu gostei muito, ela é canelada, ficou justinha. Eu quis essa cor. E quis essa. Preta. Tá? E ela era 69,90. No dinheiro foi pra 60. Então, pede desconto. E aí eu comprei esse coletinho. Branco. Ele é branco. Ele é cinturadinho por conta dessa parte, ó. Que ela é mais de elástico. Tá? Ele vem com o capuz, mas eu não gosto do capuz. E é super lindo. Esse aqui tem várias cores. O que eu comprei foi o P, pra ele ficar bem justinho. E esse aqui era 120, e no dinheiro fez 110. Então, tudo você pede desconto que eles dão. E é isso. A gente tá procurando agora uma... Um coletinho pro Fred também. E depois eu volto aqui pra mostrar mais. A gente tá na Vila Capivari. Eu vou falar alto, porque aqui dá um barulho grande. A gente tá no bar, no restaurante Merceria Campus. Fica bem no agito da Vila Capivari. Bem no centrinho da Vila Capivari. Fica de frente pra Baden-Baden. Do lado da Baden-Baden tem Vila de Fênix também. Que é bem agitado, bem frequentado. Para! O Fred não quer participar, mas ele fica me enchendo o saco. E aqui é um lugar bacana. Tem muitas mesas. Então, assim, se você for escolher um lugar pra almoçar, aqui você espera menos tempo na fila, porque tem mais quantidade de mesa. É uma parte alta. O deck tá bem alto, assim. Então, é legal você ficar olhando todo mundo passar lá embaixo. E o atendimento até então, até agora, tá rápido. A gente pede eventos super rápidos. As porções que a gente tem pedido, o choppinho. E é bem bacana. Os preços são bacanas também, de bar e restaurante. Nada exorbitante. Por exemplo, esse estelinho aqui, esse choppinho, é 15 reais. Um choppibrama é 14. Aí, tem aperitivos, que são em torno de 25, 28. Tem os pratos, que é em torno de 70, 80, 90. E tem rodízio de pudi também, 140 reais. Mais ou menos em torno disso. Mas o ambiente é bem bacana. É um ambiente familiar. Tem bastante casal também. E o legal é que a gente tá bem no centro da Vila Capivari, né? E nesse deck, que é uma parte mais alta, a gente consegue ver todo o agito. Então, a gente super indica aqui. Se você não quiser comer nada, é só tomar uma bebidinha. Você pode ficar lá embaixo mesmo. Tem umas mesinhas altas. E o pessoal fica ali no agito também. É super legal. Aí, enquanto eu ficava gravando o vídeo, olha o Fred. Me para. Amor, o que você tá fazendo? Tô digitando. Pra quem? Meu irmão e pra Simone. Pra minha mãe, pra minha avó e pra minha tia. Meu pai pra você. Olha lá atrás como é que é, ó. Bem grande. Hoje é sábado, tem peijoada, se você quiser. Ó. Aqui é parte toda do deck. Aqui, lá dentro, tem mesa. E a parte da varanda do deck, tá vendo? É bem cheia. Mas tem bastante garçom, então. Então, fica um atendimento bem bacana. Não é demorado, não. Mesmo com esse tanto de gente. E aí, daqui de onde a gente tá selado, na nossa mesa, por aqui, ali embaixo, tem aqui, a parte aqui, a parte aqui, é a parte em baixo. E aí, se vocês façam, vai embaixo, as ruas aqui na frente. Gente, 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 eu não sei o que você faz, mas eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você faz, mas eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você faz. E hoje é que a temperatura tá bem agradável. A gente saiu com uma malinha fina, ó, eu e o Fred. Eu tô com um casaquinho, um coletinho de pelo. Mas tá com uma temperatura bem agradável. O sol foi embora agora, então ficou um pouquinho mais fresco. Mas de manhã tava até quente. Porque tinha sol. Mas é isso, o máximo, essa malinha fina que a gente tá usando, nada demais. Agora de noite tá fazendo bem frio. Ontem o Fred saiu com três casacos, três malhas e um casaco de couro, né, amor? É. E um cachecol. E o cachecol enrolado no pescoço, porque tava bem frio mesmo. Agora tá 16 graus, então tá uma temperatura bem gostosa. Só que na sombra parece que é mais frio. Aqui atrás da gente é a Vila Capivari, a Paso em Baso. E o hotel fica ali atrás, 200 metros daqui. Super perto, né? A gente ainda não sabe quantos graus tá, mas a gente tá bem agasalhado. Tão vermelho, ó. A gente tá com muito calor, o Fred tá mais vermelho. Eu tô com uma malha de lã embaixo e o casaquinho de pelo. E duas meias calças, é uma saia e a bota. E o Fred tá cachecol, malha e casaquinho, jaqueta de couro. E vamos ver como é que tá lá fora, se a gente vai se sentir frio ou não, porque aqui a gente tá morrendo de calor. E aí a gente hoje veio jantar aqui no Só Queijo. Eu e meu amor. Ó, essa luz aqui, vai pra lá. A gente veio aqui no Só Queijo. Ali atrás dele tem uma lareira. Tá vendo a lareira aqui? E do outro lado também tem uma lareira. É um lugar bem pertinho, fica atrás do nosso hotel. Né, amor? Bem pertinho. A gente veio caminhando. Fica com a cabeça aqui. E a gente pediu um fundi de queijo. Esse. Que acompanha batata, o que amor? Noisete. Noisete. Pão italiano. E uma batata temperada. Não, um pão temperado. Não, uma batata temperada. Deve ser muito boa também. E... Batata com ervas. É, batata com ervas. É muito bom. A gente tá tomando um meiozinho também. Um argentino hoje, né? Um albeca argentino. É. E... Só pra vocês terem mais ou menos a noção de preço. Esse é o carro-chefe. E custa 240 reais. Provavelmente dá pra duas ou três pessoas. Isso a gente vai ver no final, né? E a gente vai curtir aqui. Mas é uma... A decoração é bem bonita, ó. É bem grande o local também. Tem mesa lá fora. Ó, lá fora não. Lá em cima. E foi a nossa escolha de hoje. Sua nota, amor? A nota é 10. A nota é 10. A nota é 10. A nota é 10. É isso. Então aqui é o soqueixo. E aqui estamos nós de novo. Na... Na Vila de Fênix. Aqui atrás tá tocando um som muito legal. Sertanejo. E aqui do lado, que é aqui embaixo, também tá tocando música ao vivo sertanejo. Agora são só 10 horas, amor? 10 horas sem graus. 10 horas e 5 graus. Deve... Esfriar mais. Olha o meu nariz de novo, amor. Mas tá super movimentado, ó. E a gente queria frio e a gente conseguiu frio. E a gente tá indo lá pro Pico do Itapeva. E antes de chegar, tem esse lago super bonito, ó. Super bonito é o meu gato, né? Né, garra? Oi. Ai, convencido. Olha, que lago lindo. Aí dá pra você parar o carro. E aqui também o pessoal faz tirolesa. É bem legal. Hoje não tem ninguém fazendo nada, mas vale a pena parar pra tirar foto. E é bem no caminho do Pico do Itapeva. Bem legal. As fotos ficam bem lindas aqui. Olha lá. Tem um gramadão, o pessoal fica tirando foto. e o gato tá aqui e o nosso carro tá ali em cima. É isso. Ó, aqui a gente para o carro. Chegamos no Pico do Itapeva. É bem feinho, tá vendo? É bem feinho. Onde a gente para, tem um estacionamento grande. E o Pico é lá em cima que dá pra tirar as fotos. Então nós vamos lá agora. Aqui dos dois lados, ó, costumava ficar um monte de barraquinha vendendo roupa, comida, tudo. Aí tiraram e colocaram lá no, na galeria da Vila Capivari que eu já mostrei pra vocês. Ai, gente, que canseira. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Minha mãe já tá perguntando cadê o aeróbico da academia. Ai. Olha que linda. Nublado. Mas a gente ainda não chegou no lugar bonito pra tirar foto. Aqui a gente tá a dois mil e trinta metros de altitude e a gente consegue ver mais de quinze cidades. Nós vamos ver agora. Aqui nós chegamos bem em cima. Hoje tá bem nublado. Então você consegue ver todas as nuvens. E dá pra ver mais de quinze cidades. Mas hoje não dá pra ver nada. Então, só a título de informação. A gente tá a dois mil e trinta metros de altitude. E aqui tem muita antena de rádio e TV. E... de clima também. Fica aqui em cima. Olha, ali embaixo dá pra ver uma cidadezinha, não sei qual. E aqui em cima é bem feinho. Não tem nada demais. É realmente só porque é um lugar bem alto. e é bonito pra foto também, né? É um lugar turístico pra visitar. E agora a gente tá passando aqui na Galeria Genève. Estamos indo embora de Campos e vamos comer uma pizzinha antes. Rápida, porque a gente não tem mais tempo. E... Foi bom enquanto durou e a gente aproveitou bastante. Aqui é a Galeria. Tem bastante loja. Tem restaurante. Aquele restaurante Motherhorn fica aqui. E a pizza também fica aqui. E a pizza também fica aqui. Fala, Lu. Fala, Lu. Fala, Lu. Fala, Lu. E nós estamos indo embora, né, amor? Estamos. Estamos. Acabou a nossa estadia em Campos. A gente tá se despedindo. E foi bom? Foi bom. E a gente tá deixando aqui, ó. Bada em Bada em Vila Capivari. Vamos pegar a estrada. Foi muito bom, né? Feve bom. Feve bom. E é isso. Olha que céu lindo. O que vem tem mais. O que vem tem mais.